O homem que é homem cheira a homem, não cheira a fragrâncias ou águas de colónia. Quem cheira a fragrâncias ou águas de colónia são os franceses. Como toda a gente sabe, são eu, né? Sim. E nisso que vale a pena gastar de dinheiro em águas de colónia. Qualquer água da torneira cheira tão bem ou melhor que muitos franceses. Por isso, um homem tem de cheirar ao homem. Tem de cheirar ao homem, tem de cheirar ao suor da camisola quando acaba o treino. Tem de cheirar a aftershave quando acaba de fazer a barba. É assim. E se um homem puser perfume, não põe só uma gotinha ou duas maricas. Não. Um homem que se perfume em Lisboa tem de cheirar pelo menos essa taranha. Pelo menos. Senão põe-se para o coxinho. É óbvio. Ah, e não há cá aquela mariquice de pôr gotinhas atrás das orelhas e não põe-se. Não, senhor. Não, senhor. Homem que é homem, afasta o frasco do perfume o máximo que conseguir e borrifa a maior área possível. É assim que a coisa acontece. É assim o mundo real. Da mesma maneira que um homem não pode limar cálice. Não se lima cálice, não é? Homem que é homem, arrebenta-os como uma pedra pomes. E se não tiver uma pedra pomes, porque enfim, pomes é o nome de uma pedra francesa, arrebenta-os como paralelo. Pronto. Agora um bocadinho mais, mas quer dizer, perder tempo é coisa de homem. Tchau. Tchau.